Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo de hoje na Ponta do Papagaio, aqui do outro lado da Praia do Sonho. Olhem que dia lindo! E hoje a água está limpíssima. Tem um pouquinho de onda, tá quente. O que não é comum aqui, não tem muita água quente. Mas olhem que coisa mais linda isso aqui. Gente, tem uma trilha aqui. Tem uma trilha, né? Olha! Ah, gemima que água limpa! Olha os peixes ali. Olha só! O papete mudou! Vou filmar agora. Olhem isso aqui! Essa água é a coisa mais linda. Olha ali os peixes. Olha a coisa mais linda. Que água transparente. Olhem só. Gente! Meu Deus do céu! A água está muito limpa. Meu Deus! Estamos iniciando aqui a trilha da Ponta do Papagaio. Cadê a turma toda? Olha ali. Peraí, peraí, peraí. Olha aqui, Bibi! Espera, mãe! Olha! Olha lá, tia Mima. Olhem aqui essa vista maravilhosa. Que dia! Agora vamos ver a aventura. Gurias, eu na frente. Não sei o que é pior, né? Eu queria fazer uma trilha com 25 crianças, 6... Não, 5 crianças. Bibi, dá a mão pra mãe. Não, não. Não, tem que dar a mão senão nós vamos voltar. Não dá. Gente, que dia lindo, maravilhoso. E Mima, tu fica no final e eu fico no começo, tá? Tá, querida. Tô aqui. Uhul! Olhem só. Peguem essa esticadinha, essa... Gente, a gente veio aqui na Ponta do Papagaio. Ano passado. Ano passado, nadando. Nadando, é verdade. Na verdade, ano passado a gente veio até aqui e eles desceram as pedras e foram nadando lá com o Miquel. E a Alice pensou que um menininho de colete era eu. Ah, mas não era? É. Agora a gente... Eu vou dizer assim. A menina só... Olha, eu vou estar cantando essa água aqui, Manu. Uhul! Vamos lá fazer um kick-stop aqui na água. Vai te deitar na cor do lado. Ai, meus pés! Dá umas pedrinhas. Só. Olha aqui, ó. Cuidem devagar, tá? Mal começamos a trilha. Olha essa vista aqui. Água transparente. Pra cá, menina, pelo amor de Deus. Lado bom é fazer uma trilha. Lado bom é esse aqui, esse bronzeando, uma vista maravilhosa. Certa tá tudo, longe da murruca toda. Ah, mas tá muito linda a água hoje. Vamos lá. Vamos lá. Aqui a nossa pose aqui, ó. Faz pose pra vocês. Uhul! Gente, o brabo da água foi muito transparente, porque a gente enxerga a gente tá muito medinho por causa dos bichos aqui, ó. Mas olhem só, e um lado negativo aqui da Pinheira, a Praia do Sonho, o ponto de propagar, o que tu quiser chamar, é que a água é sempre um gelo. E hoje tá muito bom, porque agora é 10 horas da manhã e a água tá, assim, ó, super boa. Nossa, muito boa. Olha, tá quentinha. Transparente. Transparente, mano. Agora a menina vai dar um ponto. Agora eu vou dar um ponto. Vamos mais nadadoras, só que não. E aí, meu irmão vai me dar mais. A menina vai me dar mais. Peguem essa água, coisa mais linda! Põe! 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 Peraí que eu tô... Peraí! Olha esse! Põe uma areia e daí ela levanta... Música 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 Músaker Música Música Que linda, Alice Dá um sorriso pra mãe agora Espera aí, fica aqui, Alice Pra me tirar uma foto, tô bem aqui Dá um sorriso Olha aqui, mais um pouquinho dessa praia do sonho Que é um sonho, né, Alice É gostosa, não é, essa praia? E agora tu diz Essa água tá quentinha ou não tá, Alice? Pode ir mais um pouquinho Olha só, gente A tia Pri vai com você Cuida dela, vai Gente, aqui é uma trilhazinha bem pequena Na praia do sonho, que tu vem pelas pedras Ali onde a gente tava, caminha bem pouquinho Todo ano que a gente veio, mas olhem essa maravilha Inclusive tem um pessoal que montou Guarda só as cadeiras ali no cantinho E praticamente tem uma praia particular Mas olha só Aqui tem um acesso bem fácil pelas pedras Tem gente que desce pra nadar aqui Porque é raso, não é muito fundo Ali é a Ilha do Forte Mata lá o forte Ali é a Ilha do Forte Isso aí E aqui quem quiser Pode postear todas as pedras Que sai lá na ponta do Papagaio Na praia da Pinheira do outro lado Na verdade Vindo por aqui e sai na outra praia Então por isso que a gente diz Que essa praia é maravilhosa Porque às vezes quando tá batido Aqui na praia do sonho Muito vento Lá na praia da Pinheira tá calminho E vice-versa Porque o vento tá de um lado O outro do outro Então é assim, ó Vale muito a pena Como vocês podem ver A água é cristalina E normalmente a água é gelada Mas esse ano tá bem quentinha No passado também não tava muito gelada Então nos últimos anos tem ficado quentinha E uma das grandes vantagens É que essa praia aqui Ela não tem ficado imprópria pra banho Porque ano passado nós fomos pra bombinhas E as gurias voltaram vomitando com diarreia Uma infecção intestinal horrível Elas pegaram uma virose lá O caminho inteiro Nós voltamos muito mal Então essa praia é ótima Porque virose não tem muito aqui Então fica com essa dica Que é maravilhoso Agora vamos aproveitar este dia Woo